Bom dia, agora é 10 para 7 da manhã. Nós estamos com previsão de um novo ciclone e o tempo já está se preparando para isso. Aqui é da imagem aqui da sacada do meu quarto, olha o sol nascendo, que lindo, ó, aqui. E via mão, juntamente com a fiscalização do município, nós identificamos que realmente estavam descartando esses resíduos de forma irregular, sem autorização, diretamente do solo, o que configura aí o... Música Oi, gente, tudo bem? Resolvi replantar o lambari roxo, vou plantar num potinho desse, ó. E aí depois, quando eu conseguir comprar o verdinho, aquele que eu comentei, eu replanto de novo, porque ele está grande, está muito pequenininho o vaso para ele. Então eu vou fazer esse replante e eu venho te mostrar daqui a pouco. Música Música Olha que bonitinho que ficou. Olha só que amor. Vou deixar, vou achar um lugar para colocar e eu venho te mostrar. Ó, coloquei aqui. E eu vou mexer num outro vaso, é abrir o espaço, né? Já te mostro o vaso que eu vou mexer. Tá aqui, vou deixar quietinho. Nós estamos para... Amanhã chove o dia todo, pelo que falaram. E amanhã, de noite para sábado, na madrugada, vem um outro ciclone para o Rio Grande do Sul. Diz que não vai ser tão forte quanto o último. Mas a gente tem que estar alerta. Então, torcer para que fique tudo bem aqui, né? Porque vem muita chuva. Então tá assim. Eu vou dar uma mexida nesse vaso, vou dar uma replantada que está muito feio, ó. Tá muito judiada a planta. Eu sempre esqueço o nome dessa planta. É pulvinata. Ó, então eu vou cortar os galinhas e vou replantar tudo baixinho para dar uma renovada. Faz muito tempo, acho que faz mais de um ano que eu não mexo nela. Porque eu estava sempre fazendo e acabou ficando fraca. Então agora eu vou fazer isso porque ela está precisando. Então está assim. E te mostro daqui a pouco. E te mostro aqui. Olha como é que ficou. Ainda tem uns espacinhos que eu vou ver se eu consigo colocar esse restinho que sobrou. Mas aí depois é com mais calma eu consigo abrir, assim. Porque filmar e fazer fica mais complicado. Então, mas está praticamente tudo aqui. Então agora torcer para quem raiz e que der tudo certo. Para encerrar esse vídeo eu vou te mostrar onde eu coloquei a pulvinata. Botei aqui embaixo, ó. Para proteger um pouco da chuva. Porque eu não sei de que lado vai vir a chuva. Porque como não tem nada com raiz, para evitar de melar tudo, né? Então, é isso aí. O dia está bem bonito. Tem bastante sol. Tem alguém aqui, ó. Oi, filha. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um pouquinho de cada coisa. Retomando aqui aos poucos o meu espaço. Estou bem melhor agora. Então, firme e forte. Continuem se cuidando. Fiquem com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau.